11,17% em Minas Gerais neste ano na comparação com o mesmo período de 2021. É aí o que a gente está trazendo de repercussão após aquele caso de domingo que a imprensa toda vem trazendo e analisando. É um tristíssimo caso do metrô de Belo Horizonte em que uma mulher afirmou ser mesmo racista e cometeu atos atrozes contra uma família negra. Quem está trazendo para a gente mais informações e desdobramentos desse assunto é a repórter Ana Clara Moreira. Mulher acusada de cometer ato racista contra uma família no metrô de BH responderá pelo crime em liberdade. A audiência de custódia de Adriana Maria Lima Brito, de 54 anos, foi realizada nesta terça-feira no Fórum Lafayette. Ela ganhou o direito à liberdade provisória por ser reprimária e porque a pena do delito é inferior a quatro anos de prisão. A suspeita está proibida de manter qualquer tipo de contato com as vítimas, deve comparecer a todos os atos do inquérito e não pode se ausentar de BH por mais de 30 dias sem autorização judicial prévia. Este é mais um dos casos de injúria racial que aumentaram 14,17% em Minas neste ano na comparação com o mesmo período de 2021, segundo dados obtidos pela Band News FM junto à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. Entre janeiro e abril de 2022, foram 145 casos registrados em Minas contra 127 no mesmo período do ano passado. No episódio do metrô, imagens registradas por outros passageiros mostram a Adriana Maria Lima sentada de frente à família formada por três pessoas negras, dizendo que era racista sim e que não poderia compartilhar o mesmo vagão com o grupo. Algumas pessoas se exaltaram com a mulher e tiveram que ser contidas. A manicure Isabelle Cristine Rodrigues, uma das vítimas da agressão, conta que após o ocorrido, o sentimento ainda é de tristeza e revolta. Na hora eu fiquei tão assim, na hora eu fiquei em choque, eu comecei a rir, porque eu falei assim, meu Deus, eu estou acreditando que eu estou passando por isso. Mas eu vi que ela estava falando sério mesmo e batendo no peito, falando que era racista. Foi até o momento que as pessoas que estavam no trem conseguiram entender o porquê que a gente estava brigando com elas. Ela quis gritar mesmo, ela gritou dentro do metrô que ela era racista e que aí as pessoas vieram. Mas, enfim, o sentimento, ao mesmo tempo de tristeza, é de revolta. O presidente da Comissão de Promoção da Igualdade Racial da UAB Minas, Marcelo Collin, avalia que nesses casos a punição é pequena. Uma lei frouxa, uma lei que muitas vezes é desvirtuada, porque, por exemplo, esse caso ser categorizado como injúria racial, para mim, é um completo absurdo. E de ir com crimes que têm uma pena pequena, que permite que as pessoas respondam a esse processo em liberdade, que permitam que depois, futuramente, elas façam acordos para não serem processados. Muitas vezes, um caso como esse termina sem nem mesmo um antecedente criminal. Isso é vergonhoso. Segundo a Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais, 25 pessoas foram conduzidas ao sistema prisional este ano devido a crimes de injúria.